Capitaco Maio 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 Logo de manhã, vai cheio de moças Para a covilhã, apito ao combaio Logo de manhã, vai cheio de moças Para a covilhã, apito ao combaio Lá vai habitar, apito ao combaio À beira do mar, mesmo à beirinha Apito ao combaio, no centro da linha Música 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 Música